Eu sou Dan Krupp Preste atenção, parceiro pega a visão Eu vim passar o corre, tenho muita informação Talvez o meu flow não agrade o seu ouvido Mas o que eu vim pra te falar Vai te deixar no vício, a revolta do oprimido Embasada na estatística, nas ruas da favela Muito do tipo mística Eu vejo muito sangue escorrendo pela bala Eu vejo muita alma vagando pela senzala Senzala hoje é favela, favela já foi senzala E a violência contra o pobre nunca para Eu tenho que falar, o que Deus manda eu falar Cada rima, cada verso vale um tiro de HK Poder bélico nas letras, narrando contra o sistema O Estado quer refer no porta-mala de algema A choque tá chegando, veio pra matar bandido Atira no pergunta e mata você rindo Deixar você em choque, no enquadro te arrebenta Autostapa na cara dos berm da choque preta Se trombar na caminhada, a batida é ser massagem Humilhação total, infelizmente essa é verdade Ó meu Deus, me ajude a ficar de pé pra lutar no coliseu Vários gladiador tão na arena pra jogar A lei do mundo é lei do canto pra morrer ou pra matar Pegou a visão da letra, sentiu toda a essência Cada letra, cada rap vai ter uma advertência Vou narrar contra o sistema, mesmo se o sangue jorrar Porque o mal-carda terrorista jamais pode parar Tem que ficar de pé até o último assalto Se eu cair vou levantar porque Deus tá do meu lado Ele me deu o dom pra ser o poeta desse século Mas no anonimato, sem fome e sem sucesso Escrevendo no caderno com a bique ponto 40 Decompondo em cada letra a verdadeira essência O verso é pesado, rajado, sente a levada O sangue da caneta deixa a folha bem marcada A mente engatilhada descarrega no caderno A poesia vem do céu, mas te mostra o inferno Só tem guerreiro armado protegido por Jesus Blendado pelo sangue que escorreu na cruz Jogando pra ganhar nessa selva de pedra Entre vermes e leões, condomínio e favela Conheço muito a guerra e tô ligado como é Sobrevive quem atira e quem atira tá de pé Sempre no conceito eu vou levando a caminhada O crime não compensa, mas seduz a molecada Eu brinco em serviço e nem durmo no barulho Pra vencer o jogo da vida Não pode jogar sujo, tem que jogar limpo Fechar com a verdade A vida é uma batalha e não aceitas é covarde Eu morro na verdade, mas não vivo na mentira Não adianta ter o mundo e perder a própria vida A alma vale mais, muito mais que o universo Eu exalto minha mãe em cada verso do meu verso Escrevo minha vida em cada rima por segundo Cada mente que eu atinjo é um luto por minuto O rap é minha vida e vem comigo de nascença Preste atenção, só no gueto tem essência Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau